Bom, eu tenho aqui uma tainha, nós estamos no mês de julho, junho, julho, agosto, época da tainha E essa aqui veio de batuba, tá? Eu mandei limpar dessa forma aqui Ela tá aberta, tá limpinha, eu vou fazer a laçada, tá? Então vocês vão colocar sal, essa tainha tá mais ou menos em torno de, tirou a cabeça, né? Mas ela tá em torno de quase 2 quilos Aí vocês colocam sal Pode colocar dos dois lados Pronto Aí vocês colocam ajo E limão O tempero pra peixe basicamente é isso É alho, sal, pimenta do reino, limão Não precisa colocar mais nada Pimenta do reino A gosto Aí vocês vão deixar tomando gosto Nesse tempero Na geladeira Por pelo menos umas duas horas Pra ele entrar bem Achei esse peixe temperado na geladeira E já tá desde aquela hora Faz umas 4 horas que tá temperado isso aqui já Pegou bem o gosto Agora eu vou colocar no forno, tá gente? Já liguei o forno aqui Essa tainha deve demorar mais ou menos pelo tamanho dela Uma hora mais ou menos Vamos ver Depois eu falo pra vocês Tá sempre Tá 200 graus Temperatura Tô fazendo aqui Vou fazer risoto E tô já cozinhando 4 copos de arroz aqui do lado, tá? Faz um arrozinho branquinho, né? Coloquei óleo Agora eu vou colocar cebola e alho Tem um pouco de alho já aí Uma cebola Cebola e alho já gostam Já coloquei mais um pouquinho Colocai mais um pouquinho de alho O alho tem um gosto muito bom no camarão E deixa refogar bem Vamos temperar esse camarão, gente Com sal que vem até do reno E um pouquinho, umas gotinhas de limão Tá? Um pouquinho de sal Pimenta do reno A gosto Um pouquinho de limão Dá uma mexidinha E vamos continuar aqui refogando Aqui já tá bem refogadinho Agora aquecer o tomate O tomate picadinho Aqui tem 4 tomates picados Pra dar bastante molho Aqui refoga bem também Até virar o molho Coloca um pouquinho de sal Nesse molho Um pouquinho de pimenta do reno também Deixa eu refogar Até ficar com bastante molho Pra ficar com bastante molho Vocês abaixam o fogo E colocam uma canca Vamos ver Vamos ver como tá? Ainda Ainda tem Ainda tem tomatinha aí Mais um pouquinho ainda Vamos ver como tá esse molho Agora sim, ó Tá bem Os pedacinhos Agora a gente acrescenta o camarão E deixa Três minutinhos só Vamos ver, pessoal Eu deixei cinco minutos Não deixei só três minutos, não Cinco minutos Ele já cozinhou Tá? Agora só tá faltando colocar Cebolinha Cebolinha picada Bastante cebolinha Que a cebolinha combina muito Com o camarão, gente Fica muito bom Esse experimento Esse experimento pode acertar o sal Eu já experimentei Tá muito bom Tá certo no sal E o molho tá pronto É isso aqui Vamos arrumar o risoto, gente? Então vocês pegam Num pirex Solta o arroz Acabei de fazer Vocês colocam Uma camada Do arroz E Deixa eu pegar uma concha O molho do camarão Mais um arroz O molho do camarão Mais um arroz E o restante do camarão E o restante do camarão Peguei um queijo De mussarela, gente Vamos colocar Queijinho Por cima desse risoto Assim E na hora de servir Leva no forno Para gatinar E vamos colocar Sobrou um pouquinho De cebolinha aqui Vamos colocar Um pouquinho mais De cebolinha, né? Deixa eu pegar Deixa eu pegar O peixe Para ver se já está assado Gente Já dei umas cutucadas Nele Já gratinei Já Esse risoto O peixe Já está assado Deu para ver Deixa eu montar Um pratinho Azoto Olha Esse Risoto De camarão Deixa eu pegar Um pedaço Do peixe Ficou simpático Ficou simpático, né, gente? Bom apetite Deixa eu pegar Um pedacinho Do peixe Gente Gente, olha isso De cimenta Bom demais Do peixe